E aí, qual que é a fita que me chamou aqui? É o seguinte, cara, tem uma caminhada ali que é cangarço urbano no interior ali, tá pra arrumar um dinheiro. É mesmo? Mas e aí, qual que é essa fita? É fita dada, é olho, qual é que é? Ah, tem um gerente aí que tá dando pra nós aí. Aqueles que faz em casa de swing, leva a mulher dele, um safado desse que trai eles mesmo. Ah, esses putão aí é uma traíra, mas vamos que vamos. Deixa eu encostar aqui que eu vou ligar pro Cascão. Deixa eu, pera aí. Deixa eu falar com ele aqui. Pera aí. E aí, João? Oxi, tô te ligando. Ainda bem que você atendeu, hein, pô. Não, não, não. Por enquanto, não. Mas é uma bomba, hein, cara. Se a gente não tomar cuidado, aí vai morrer mesmo, hein, cara. Tô aqui na Diogo, pô. Já tô aqui te esperando aqui, pô. Ah, é um cangaço urbano, hein, cara. Sério, cara. Tá aí, eu e o Frank. Fala aqui com ele, que ele que passa, que eu tô no piloto aqui. Pera aí. E aí, João? Irmão, pô, e você? É o seguinte, cara. Tem um gerente ali, do interior ali, que tá dando uma caminhada pra nós ali. Vai virar uma grana. Ah, eu, você, o tomada, o bambu, o zete, o fio. A rapa do pavilhão 9. Só terrorista, tá ligado? Tem que ser daquele jeito. Pavilhão 9, né, irmão? Fechou, tem um olho. E aí? Ô, negão! Apareceu, pô. E aí, João? E aí, Frank? Certo? E aí, faz tempo, tá me esperando aqui? Pô, faz um tempinho já, cara. Mas e aí? Não, não, o Zé é da hora, o Zé. O Zé, o Zé, você recebeu os manos aí da hora. Não, o Zé aí, aqui é o do gato na desenrola de ideia. Mas e aí, negão, já era? Tá tudo conversado? Tudo pela hora. O pé é seu, o gerente é seu? Já era meu. É seu? E aí, você trocou ideia? Porque antes dele. Então, por mim demorou, não quero nem ver nada. Tem certeza? Ele não quer dar uma olhada? Pro bom, você ficou 15 anos na cadeia, o negão ficou 12, eu fiquei 8. Você vai em barca furada? Não. Você não vai? Você foi no interior olhar? Fui. Então, e o tubarão, mano? Ah, tubarão, mano. Consigo falar com ele. Tem notícia, tubarão, mocha? Também não, cara. Sério? Também não, mano. Então... Pode dar uma rastreada. Não, mas vamos nós mesmo, então, seguir. Vamos ver o seguinte. Demorou, vamos aí. Vamos já olhar lá. Demorou, fez. Vamos lá, né? Tem uma olhada, mano. Tá bom. Tá bom. Paz. Justiça. Liberdade. Justiça. Justiça. Paz, sinto falta de você aqui fora, na rua, no campinho, quando eu tô jogando bola. Eu me lembro do dia que você se despediu No negócio de raquete, cê portava um fuzil Fiz de conta que não vi por respeito a você Mas meu coração no dia já começou a doer Nasceu em mim aquela hora um pensamento Como vou me comportar com você aí dentro? Quem é que vai tá comigo lá na reunião? Quem é que vai corrigir pra mim minha lição? Hoje quero nessa carta pôr o meu sentimento E espero que ela chegue pra você aí dentro Que o sistema não impeça de você receber A declaração de amor, pai, eu amo você Se o governo não tivesse desviado o capital Não tivesse o nosso povo transformado em marginal Cê estaria no peão de RR comigo Não estaria aí dentro à mercê do inimigo Desculpa pai, não aguentei, tive que falar Quando cê foi parar aí, não sabia me expressar O objetivo dessa carta é somente dizer Que pra nós não interessa o que fez você sofrer Tamo aqui, a família junto pra fortalecer Pode passar 30 anos, tô junto com você Eu tô firme na escola, tô tentando ser exemplo Que nem sempre fit e peixe, tem que ir pro arrebento Conta comigo aqui fora, que nós desenrola Eu sou igual a você, não jogo conversa fora Sou mais um da missão, tipo revolução Só que de forma legal, pra não ir para a prisão Eu não quero saber de nada não Esse é o primeiro comando da capital Inimigo número um de vocês, chão Cale-se, afasta de mim esse cálice, pai Cale-se, afasta de mim esse cálice Filho, cê entende que eu não dei mancada Toda revolução tem um preço a ser paga Uns morrem, uns matam, outros vão para a prisão Felizmente faço parte dessa manifestação Como cê mesmo disse, você era um bebê O papai, um soldado programado pra morrer Mesmo que a sociedade não entenda o propósito Nós do PAN da capital, dissemina nosso ódio Infelizmente a reação, ela teve que partir Do sistema prisional, que cansado de engolir Se organizou, debateu, decidiu resolver E hoje tomou forma, tamo aí, PCC Um fuzil, um humano, um sistema, uma guerra Do outro lado, nosso povo, que calado Observa, não se preocupa que a carta Ela não só chegou Como fez seu herói desmontar como robô Cale-se, afasta de mim esse cálice Pai Cale-se, afasta de mim esse cálice Cale-se, afasta de mim esse cálice Pai Cale-se, afasta de mim esse cálice Toma cuidado, tá chegando o fim do mundo Aí tem boy cantando rap tipo vagabundo Se infiltrou, se envolveu tipo KGB Tá envolvido de verdade pra querer saber O que nós pensa, o que nós faz já não é segredo Os boy comprou esse dom que era só do gueto Eu imagino esses mano como tá rimando É patati, patatá, plique, plaqueano Tipo ciranda, cirandinha meu, vai se catar E vai do gado do seu pai de conta tomar Nós não pagava pra esses boy tem o Sik Sawa Que só queria sua irmã e seu Tag Hawa E hoje tamo na empresa dele empregado Ele dá ordem e nós cumpre, é vida de gado Já tô ligado, sua resposta é me boicotar O que você já faz há anos e não vai mudar Alguém do rap aí responde, eu tenho uma pergunta Ninguém responde, tá firmão, eu falo, cês escuta Ninguém já viu nessas festas de cantor de rap TSG participar, ele sempre esquece E mesmo assim o trilha cresce na boca do povo Enquanto a tropa de babaca faz papel de bobo Cantor de rap recalcado, por aí é mato Quando me tromba vem fingir que é meu aliado Perdoa eles, vai por mim, filho, tô falando Agora sua geração que tá imperando Quem deu mancada, quem traiu, vai ter que pagar Quem escreveu e não viveu, o rap vai cobrar Posso ser louco de falar tudo o que eu falo De não ter medo dos bolinho podro e dos embalo Aqui sou eu, trilha sonora, sempre criminal Revolução daquele jeito, eu não pago pau Respeito sim o meu povo que me consagrou E eu não mudo por dinheiro, canto por amor Representante das favelas de todo o Brasil A voz de quem tem clausurado um tiro de fuzil O que carrega até o fim, rap aqui no peito Pra quem gostou e não gostou, trilha sonora do gueto Cale-se, afasta de mim esse cálice Pai 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 Cale-se, afasta de mim esse cálice Pai